Música Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal Hoje trazendo coisinhas bem legais aí que me deixaram muito contente E eu faço questão de compartilhar aqui com vocês O pessoal pedindo, reclamando, a falta de lives A coisa anda enrolada Vira e mexe nos finais de semana eu estou atrapalhado E durante a semana às vezes acontece alguma coisa Ou tem outros canais fazendo lives Eu não acho legal, se puder evitar Às vezes lives simultâneas Todo mundo tem alguma coisa a dizer, alguma coisa bacana para dizer Então tenho evitado atropelar E eu acho que a live tem que estar bem disposto Vamos falar assim Então, a disposição hoje é essa aqui Olha o celular Não dá para ver Quebrada aqui a tela Vamos ver se dá para ver Aqui, olha que beleza Caiu no chão da garagem Que bonito, não? Mas vamos falar de coisas boas Primeiro, trago quadrinhos bem legais aqui Coisa que vocês velhos Que leram quadrinhos nos anos 90 Começo dos anos 2000 Certamente vão aprovar Primeiro, Taverna do Rei Melhor loja para comprar quadrinhos e mangás Onde a gente tem um desconto tristeza E eu usei o desconto esses dias Aqui, olha Comprei um quadrinho Invasão Secreta Eu ainda não assisti a série, nenhum dos capítulos Estou esperando acumular alguns para assistir uma tacada só Mas o quadrinho que eu já tinha lido quando saiu Naqueles formatinhos Agora tem um encadernado Não vi a série Mas tem a impressão que eu vou gostar Que eu gosto Vou gostar menos da série Apesar de muita gente elogiando Do que do quadrinho O quadrinho eu gosto bastante E junto com o quadrinho que conta Que a invasão Scru Durante muito tempo a gente não sabia Quem que era quem Quem que era alienígena E quem não era alienígena Vem aqui uma cartinha também Aqui da Taverna do Rei Na Taverna do Rei tem mangás, HQs, colecionáveis Board games e muito mais Tem aqui o mapa Da Da loja física E uma artezinha aqui Então Cupom Tristeza valendo lá Dando 5% Felipe não tem pressa em Em receber não, viu Porque A gente comprou o presente da Luciana Até agora ele não me mandou o Pix Para eu pagar, caramba O pessoal todo mundo já pagou Ou quase todo mundo E o Felipe não quer receber não Mas Lembrando que a gente deu Para a Luciana de aniversário A morte do Superman E o Omnibus Que compila a morte Funeral para um amigo Além da morte E o reino do Superman Que aqui chamou Chamou-se de retorno do Superman Eu não embalo Acabei comprando aí Isso aqui, olha lá A revanche A revanche do Apocalipse Isso aqui eu tenho Isso aqui eu tenho Ainda No formato original Que tem uma Capa espelhada Bem bonita Lá em cima Não dá para pegar agora Mas Esse compilado Esse Quadradão aqui Esse blocão Traz três histórias Primeira A tal revanche Isso é Logo depois Que o Superman Retornou O Apocalipse Que estava também lá No espaço Deixado pelo Super Ciborgue Também vai parar lá Em Apocalipse E dá um coro Quase mata O Darkseid E aqui a gente Acaba sabendo A origem Do Apocalipse Então É uma história Que eu guardo Com muito carinho Gosto muito Dos desenhos Eu acho que é uma Ótima continuação Do Retorno do Superman A segunda história É uma história Que eu não tinha lido Que mostra Desdobramentos Isso é A gente descobre Que o Darkseid Já tinha encontrado O Apocalipse Anos Muitos anos antes E A gente Também fica sabendo Um pouco do Enredo do Apocalipse Isso é Depois que ele saiu Lá de Krypton Onde ele foi parar Antes de Da sua parada Vamos falar assim Que é contada Numa revanche Do Apocalipse E por último Traz Uma terceira história Que aqui eu acho Que era o Retorno De Apocalipse Que Marca assim O retorno dele Inteligente E ele dá Dessa vez Um coro Na Liga Da Justiça No Time A Com Mulher Maravilha Homem Borracha E companhia E aqui Ele volta Inteligente Ele fala Ele tem Estratégias De Luta É uma história Que eu gosto Bastante Também A segunda Eu não tinha lido Achei mais ou menos Mas as duas A primeira e a última São histórias que eu guardo Com muito carinho E gosto Demais Então Você que não leu A Morte do Superman Você não sabe Que está perdendo Você que leu Mas não leu Isso aqui Quando saiu A revanche É recomendadíssimo Super Ciborgue Volta com tudo Bem legal a história Legal pra caramba Bom E aí Tivemos promoção Da Iron Studios Recentemente Uma das peças Em promoção Era o Coringa Tanto na sua versão Regular Comics Quanto na versão Deluxe Esse é o segundo Coringa Comics 1 pra 10 Que a Iron lança Muito tempo atrás Quando eles anunciaram Fiz um vídeo Sobre isso Sobre as cabeças Etc Então A diferença Entre a versão Regular E a versão Deluxe É que a Deluxe Vem com Três cabeças Sendo que A minha cabeça Preferida Vinha nessa Versão Deluxe Vem aqui Se eu não me engano Também As dentaduras Voando E um chapéuzinho Móvel Pra você Colocar na base Então Antes de falar Aqui da figura Acho que vale a pena A gente falar Sobre a caixa Por quê? Tem muita gente Que coleciona a caixa Tem muita gente Que guarda a caixa E Isso aqui Vem pela Brass Press Que é uma transportadora Que eu não tenho simpatia Alguma Por outros problemas De ordem profissional Da minha empresa Não gosto da Brass Press Por motivos Pessoais e profissionais Mas isso aqui Vem pela Brass Press Eu acredito Que não tenha saído Da Iron assim Mas a caixa Da Brass Press Veio moída Praticamente Então Eu não ligo A caixa vai pro lixo Todos sabem aqui Mas pro cara Que gosta da caixa Isso aqui deve incomodar Pra caramba Esse cantinho Todo amacetado Do jeito que chegou Provavelmente criaria Se fosse um outro Tipo de colecionador Mais chato Não Certo ou errado Mas tem gente Que gosta da caixa Vai fazer o quê? A minha Vai pro gato Se bem que essa aqui É pequena Ficaria chateado Com isso aqui Provavelmente Geraria um problema De retorno Isso e aquilo Então É um toque aí Eventualmente Pra transportadora Duvido que faça a diferença Mas pra iron Acredito que Isso aqui Esse comentário Seja útil A caixa então Vocês já sabem Ela vai Pro lixo E Antes da gente falar Desses caras aqui Falando do Coringa Base Muito Muito legal Tá Diferente daquele primeiro Do Ivan Reis Que eu tive E depois Acabei passando pra frente Esse aqui A base Tá muito Muito legal É como se fosse Uma mega bomba Aqui Que o Coringa fez Tem fita silver tape Tem um batarangue Preso Em um dos tubos Então Tem aqui Os Acessórios Eletrônicos Pra disparar A bomba Então A base Essa aqui Não é uma base Super volumosa Mas tem os cilindros Então É algo que ficou Bem legal Em relação Ao Coringa Esse Coringa aqui Ele vem com Três cabeças A cabeça regular É a cabeça Novo 52 Que é uma cabeça Eu acho que no Brasil Esse arco Se chama O fim de jogo Onde o Coringa Tem lá Dá-se a entender Que o Coringa Muito, muito tempo atrás Centenas De anos atrás Achou um dos poços De Lázaro E ficou imortal Então É um arco Que começa muito bem Termina daquele jeito Meio Scott Snyder Eu sempre O Snyder Dos quadrinhos Não do cinema Começa sempre muito bem Depois No final vai se enrolando Mas é um arco Que eu gosto Mas não é a cabeça Preferida Da turma E ele vem também Com uma segunda cabeça A regular Vem com essa cabeça Que eu citei Nessa versão de Lux Ele traz mais duas cabeças Uma A cabeça Também de novo 52 Daquela fase Morte na família Onde o Coringa Tá usando Uma máscara Da cara dele mesmo O rosto dele Foi arrancado Ele tá usando Uma máscara por cima Também É um arco Que começa como um thriller Já falei bastante Sobre isso aqui no quadrinho E termina mais ou menos E por último A minha cabeça Preferida Porque lembra muito Superpowers Essa aqui Que vem de novo Na versão de Lux Então o chapéuzinho Ok As dentaduras Eu não fazia muita questão Mas essa cabeça Pra mim é a preferida Então Ele tá aqui Assim como na versão anterior Lançada pela Iron Com a mãozinha na florzinha E tal Vem com o pé de cabra Que é bem icônico Do personagem Ele gosta de bater No Robin Com esse pé de cabra Eu não entendi O braço aqui Entre a luva E a manga Não é branco É cor de pele Então Um pouco estranho Mas Na minha opinião Não afeta muito A peça A minha Não encaixa Totalmente No fundo da base Então o segundo pé Fica levemente Levantado da caixa Mas não aparece Então também Não me incomoda E é um Coringa Classicão Então Mais um Coringa Pra coleção É uma peça Que eu gostei muito Que eu deixei Deixei Fui empurrando Empurrando Enfim Chegou a oportunidade Tinha um voucher Lá pra usar Usei o voucher Então Também Minha opinião Um pouco suspeita Porque eu tinha um voucher Pra usar Então o cara que pagou Pro cara Não sei Se ele ficaria incomodado Com a caixa Ou com a base De novo Levemente levantada Coisa que nem aparece Só aparece você olhar Muito bem por baixo Mas Coringa Bem legal Na minha opinião Mais legal que o do Ivan Reis Já falei isso várias vezes aqui O pessoal às vezes pensa Que não gosto do Ivan Reis Gosto Gosto muito dos trabalhos dele Gosto Do arco do Arco dos Três Coringas Que também é uma história Bem Bem Meia boca Mas os desenhos E as versões do Coringa São bem legais Lançadas também Pela McFarlane Toys Então Falamos de Coringa E agora Vamos falar do que? Vamos falar de Motu Porque Motu É vida Motu é vida E eu trago Hoje aqui Três versões As Multifaces Do próprio Multiface Então Multiface Que é um personagem Que eu acho Bucha Questão de opinião Mas o Brinquedo A figura Sempre foi muito Muito legal Ele sofreu várias Não é que sofreu Mas Teve mudanças Na sua origem Ao longo dos anos Dependendo Da mídia Dos quadrinhos Quadrinhos da DC Em 2002 Ele tinha uma outra Origem E poderes diferentes Também Agora Recentemente Ele não apareceu Ainda Em Revelation Mas tem a sua Versão aqui Masterverse Apareceu Na animação CGI Com uma outra Origem também É um personagem Que o Brinquedo Vamos falar assim É interessante O personagem Eu acho Bucha E veio aqui Na caixa Masterverse Antes eu preciso Fazer um agradecimento E uma coisa Que é Eu acho Que é muito Legal Isso aqui Eu tenho comprado Essas figuras Eu encontrei o Caio Num grupo de Facebook Ele faz lá Via Mercado Livre Então eu já comprei A xirra O Rordak Dele Nunca falei com ele Nunca tinha falado Com ele Comprei Depois mais duas xirras Que uma eu dei de presente Pro Ferrez E outra pro Tadeu Porque isso Oficialmente Pela Matel do Brasil Não chega Não se acha E dessa vez De uma surpresa Que é algo Muitos vão falar Que é uma bobagem Mas é algo Que na verdade Eu acho Que cativa O cliente Torna Vamos falar Tal experiência Que muita gente Acha que está Ligado ao tamanho Ao épico Mas às vezes Pequenas coisas Que nos dão Ótimas experiências Ele mandou uma cartinha Junto Um bilhetinho Sem eu Conhecer Mas ele mandou aqui Olá Alessandro Obrigado por mais uma compra Comigo Assisto o seu canal E te desejo Todo o sucesso E felicidade Como figuraças Um forte abraço Caio Maca Pô Legal pra caramba Primeiro Porque descobri Que ele assiste aqui O nosso canal Obrigado Nosso canal é uma porcaria Mas legal Que tem gente ainda Que assiste O nosso canal Segundo Pela gentileza Um papelzinho Um bilhetinho Mas Já fidelizou Certamente vou comprar Mais com ele Porque Ele tem trazido Muitas coisas Que a Matel Não está trazendo Os preços são Na minha opinião Coerentes Tanto que eu já comprei Algumas figuras Até pra dar de presente Pra pessoas Que não acharam Aqui no Brasil Bom Multifaces Linha Masterverse Distribuição Matel Brasil Uma merda As figuras Legais pra caramba Então Te vermi A gente continua Então no verso Aqui temos As três versões Clássicas Do Multifaces As figuras Que foram lançadas Nessa Wave Shadow Weaver Eu não peguei Porque eu tenho Classics Mas pode ser que eu pegue E a feiticeira Que está no meu plano Aqui a hora que aparecer Eu vou pegar E na lateral É o Classics Que foi lançado Que foi lançada Um tempo atrás E esse aqui Que é o que chegou Então De cara Já digo pra vocês Não Eu sei Tem uma questão De preferência É um pouquinho Diferente Mas esse Multiface Masterverse Não deixa Nada A desejar O Classics São versões Um pouquinho Diferentes Mas Está muito Legal Muito bonito Bom Primeiro ele vem com Um pistolão Bem maior Do que as versões Anteriores Segundo tem a questão Das articulações Que são diferentes Tem o torso Aqui que é móvel Tem articulação dupla Nos cotovelos E nos joelhos Para quem gosta De fazer aquelas poses Bem legais Ele vem aqui Com a caixinha De máscaras Do Keldor Da outra versão dele E do esqueleto Que é bem Legal E o mecanismo De giro Das faces Você pode fazer isso Manualmente Que é um pouquinho Mais duro Ou nesse caso Eles justificam Essa arma Vermelhona Aqui Que não vai Falando de iron Iron também Já anunciou O seu multiface Mas vem sem a arma Que é bem característica Mas aquela tem Uma baita boca Na frente Para você colocar em cima E poder girar A cabeça Com a extremidade Da arma Então A versão robô Está muito legal Versão monstro Também muito bem feita E é um pouco Diferente Da versão anterior Classics Para você mudar O rosto Então Na versão Classics Você tem uma Vamos falar De uma cabeça Tripartida Extra Que além das Versões clássicas Você tem He-Man Esqueleto E corpo Você abre Tira todo o conjunto E troca por essa Cabeça tripartida Para poder girar Aqui nesse caso Você troca a face As faces Vem aqui Na Na mala E você pode tirar As faces Que estão na mala Colocar aqui No dispositivo E as outras Você dá para fazer A configuração Que você quiser E quando você Tira da mala Também acho legal Achei um detalhe Interessante Que fica Como se fosse Um esqueletinho Dentro A mochila A mala Fecha Você pode Deixar Na mão Dele Ele vem Com duas Com um par de Mão extras Também fechado Ou você pode Deixar isso Nas costas Dele Então O legal É que Para mim Que tem Muitas peças Espaço Reduzido Às vezes tem Um montão De extras Que ficam Guardados Na caixinha Aqui Isso te possibilita Deixar os extras Na figura Expostas Então Não fica Nada jogado Ou guardado Além das mãos Extras Então Isso é bem Legal E de novo A troquinha De faces Aqui É um charme Você coloca A configuração Que você Quiser E Como eu disse A outra versão Classics Ele vem a cabeça Tripartida São personagens Diferentes Então Para quem é Muito Muito fã Vale a pena Ter os dois Assim como eu tenho Porque De um lado Você tem Ok Tem as cabeças Clássicas Mas aqui Para as cabeças As cabeças Estras As faces Estras São diferentes Entre as versões Então Isso é legal E Se a gente Comparar aqui O esqueleto Da versão Classics Aqui É a cabeça Realmente Do esqueleto Da figura Está bem Legal Aqui É como se fosse Mais uma Máscara Mesmo Então Não sei Tem gente Que vai preferir Um outro Mas eu acho Que são versões Diferentes Eu gostei Muito Das duas Versões A versão Classics Ele tem Mais É uma cor De pele É como se Tivesse Sem camisa Semi Nu Com os Acessórios Aqui Vamos falar de Armadura Ou cibernéticos Aqui Já é um pouco Diferente Tem uma musculatura Também Bem Bem Feita E quando A gente Compara Comparando as versões Aqui Entre os dois Inicialmente Vocês digam aí O que vocês preferem Eu sou verme Na minha opinião As duas São versões Diferentes Ambas Muito Legais E quando a gente Compara Com o Origins Aí Parece o Bugu Do Bidu Ele é Achatadinho E tal Aí não dá Para comparar Muito O Origins É muito Mais Nostálgico Brinquei Demais Com o meu Mas Em relação A detalhes Pintura Não dá Para comparar Com essas duas Versões Masterverse E com a versão Classics Então Aí Comparando aí Os rostos Originais Esse Masterverse Está bem legal Assim como o Classics O robô Também está legal E a versão Monstro Eu acho que o Classics Sai ganhando Pela Pela Para ser mais escuro É um tipo de pintura Com Tons diferentes E o Ordens Tem uma carinha assim Que eu falei É meio Buguzinho Mas Nostálgico O Ordens Não vem com Extras Com cabeças Extras Mas está aí Os três Multifaces Então Agradeço Primeiro Taverna do Rei Pelo desconto Pela parceria Pela gentileza Manda o Pix Para a gente pagar Ao Maca Ao Caio Obrigado pela gentileza Pela rapidez Sempre envia muito rápido Certamente Vou fazer compras Em breve E Aerostudios Aqui pelo Voucher Gostei Também do Coringa E aí eu acho Que é isso Vocês gostaram Desse vídeo Vocês gostaram Dessa versão Masterverse Do Multifaces Essa linha Masterverse Que nem é mais Revelation É Masterverse Ela Na minha opinião Para quem não tem Os Classics Que ficaram caríssimos É uma ótima coleção Está indo bem Espero que não Acabe tão cedo Mas A distribuição Como digo É uma merda Então Anunciaram lá Placa-mãe Para San Diego Comic Con 2023 Poucas unidades Aquela história Nunca virá para o Brasil Então O pessoal gosta De deixar O colecionador bravo O pessoal gosta De ser odiado Mas Fazer o que? Jurassic Park Burger Restaurant Foi inaugurado A nova versão Tem uma entrevista Com o Renan Você que não assistiu Deu uma olhada Muita gente gostou Minha esposa Quer ir lá O dia que eu fui Estava no meio da obra Gostei demais Não tem nada Na minha opinião Parecido no Brasil Tem muita gente Reclamando Disse aquilo Muita gente Elogiando Eu acho que vocês Tem que ir pelo menos Uma vez Assim como eu Irei com os meus sobrinhos Para tirar Para ter a opinião própria Se vocês gostarem Voltem lá São Bernardo É chato para chegar Às vezes depende Do horário Mas não é longe Para caramba Tem muita gente Também Reclamando Ah é muito longe E tal Você vê o cara mora Pior que eu aqui Eu moro no Fiofó do Morumbi Tem gente que Sei lá Mora longe Para caramba E está falando de São Bernardo Então Tem gente que fala assim Puxa Eu esperava ver os dinossauros Andando lá pelo O cara espera Ter um dinossauro de verdade Para jogar o filho Dentro da boca Do tiranossauro Mas é assim Furou a bolha Esse aí Esse é o mundo real É o mundo real Do Brasil Real do mundo real A gente se encontra Muito em breve Acho eu E espero eu Num próximo vídeo Vou tentar fazer a live Que muitos estão me pedindo Tá bom Até mais Tchau tchau Tchau